Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou estar reagindo aqui ao vídeo de Gacha Club Eu fiz um vídeo ontem de Gacha Club jogando E propus um negócio muito interessante pra vocês Que eu vou criar uma história conforme vocês vão dizendo Vocês e tipo de história Eu acho que vai ficar bem legal pra você entender mais, você tem que assistir aquele vídeo E também convido a todos vocês a entrar lá no meu Discord Porque é por lá que eu vou pegar as ideias de vocês Lá tem uma aba específica escrito Gacha Club E lá vai ter as coisas que você deve fazer História, personagem e chat também pra você bater papo com quem joga Gacha Club Beleza? Então bora pro vídeo aqui Quero ver esse mini filme do Dark Paul Que é Peculiares 1 feito com Gacha Club Então vamos ver se isso aqui tá bala, se isso aqui tá bom Já vai deixando aquele seu like Aproveita pra se inscrever no canal Porque tá muito frio hoje, pelo amor de Deus Então eu tenho que ficar 100% elétrico pra esquentar, tá ligado? Então vamos nessa aqui que eu tô doido pra ver isso aqui Vamos lá Acha que a mamãe ainda tá com raiva de vocês? Talvez Mamãe Não sei, mãe talvez Não sei Ah, bem mais bonitinho, né? Os acesas é mais... parece que tem mais detalhe Oi, véia Ih, eu acho que era a mãe mesmo Bem-vindo A nossa casa Nem parece A gente faz isso todo ano Eu também, cara Criança me mudava toda hora Era um saco Ô, louco Área favorita Ô, louco Queria uma casa dessa Então, gente Qual a fita? Em relação ao colégio A pior parte Por favor Não Sim A rua, hein Já Ih Mas já vão pra escola? Eita Por que ninguém gosta? Você aí Gosta de escola ou não? Comenta Ué Se trombaram Qual é, mano? Quer ver? Já se Aleichou? Que isso? Que que é aleichou? Você era clichê Verdade Sem trabalho Isso é clichê demais Olha por onde anda Sua idiota Ô, louco Pelo visto Os óculos Não só servem pra estudo, né? Ô, louco Caraca Será que ela também tem poderes? Ele também tem Pogô de fogo Tipo Fire Force Sem briga Ah Ele tem o cabelo Tipo do Todorico, né? Vermelho E meio Entendeu? Perdoa meu irmão É que ele tá Xiii Te achou muito bonito Ha, ha, ha Eita Pô Cê é louco Ha, ha Mas vamos tipo Serem melhores Best Friends Tipo isso, tá ligado? Certeza Novato Vai Qual Seus Nomes Eu sou a Hanna E o outro é o quê? E esse Tardarela Nossa Bom jeito de tratar o irmão Meu nome é Carol E essa Anta é a Laura É, tão se tratando muito bem Vocês vão para a educação física? Sim Olha, tem tipo o poder de caveiras Que louco E ele é o quê? Pelo visto ele é fogo Deve ser tipo fogo gelo Tá ligado? Ele tá voando ou eu tô muito louco? É, acho que ele tá voando Eita Pariu Bom Agora vai dar ruim Parou o tempo? O que aconteceu? Sai para ser forte, hein? Para ser forte, hein? Nossa Que Piraful Eu desisto Você é louco Gente O cara é fortão Por que você só ferra a gente? Mas por que? O que ele fez de errado? Eu só tava me divertindo Você é a mãe deles? Olha, é sério Mas tudo bem Mudou muito de feição Mas ok, ok Só na música Só na música Mas que escola é essa? Tem tudo O que eles são parecem? São só curtindo E Dá pra falar Ou porque você me sequestrou Para deixar ela só E pra pedir um favor Você pode O que? Me treinar? Oh, louco Ele é tão forte Vai ser Eu tenho problema com raiva E você é diferente E essas coisas aí São inútil Não sei controlar Ah, ela não sabe controlar O poder dela Sim, posso tentar O que ele tá fazendo? Ei Que? Ei, eu não gosto dessa feição não Ah Deve ser tipo Muito forte Continua Ai, ai, ai Vixe Vixe Que doido Ele fala que Só foi pra trazer Eu sei que tem Outros episódios E eu posso estar trazendo Para vocês No episódio Mas basta Você estar deixando Like nesse vídeo Que é assim Eu vou entender Eles querem que eu traga Mais vídeos assim Então Então eu vou estar trazendo Beleza? Não esquece de conferir Os episódios Episódios Não O comentário fixado Aí, gente Lá da meu discord Vai lá Bota seu personagem Bota seu C Aí eu vou Vai ser muito legal Beleza? Confere o último vídeo Que é o Trude Gacha Club Eu garanto que você vai gostar Também, beleza? É Enfim, gente Eu aguardo todo Todo dia Não sei mais Quanto falando Mas enfim Tá muito frio Eu acho que meu cérebro Tá congelando Enfim Muito obrigado Bem do fundo do coração Se você chuta aqui Não esqueça de estar Deixando o like Nesse vídeo Ok? Que vai me ajudar Muito mesmo Confere os outros vídeos Do canal Que eu garanto Que você vai gostar Dá uma olhada Nos comentários fixados Vão lá Pro meu discord Lá Que vocês vão gostar Pra caramba mesmo Tá bom? Muito obrigado Mesmo se você chuta aqui Comenta o que você Tá achando Do Gacha Club Se você achou Que tá legal Se achou Que mudou Eu joguei Pela primeira vez Então confere O último vídeo Onde eu jogando Pela primeira vez Gacha Club Eu não fui muito De jogar Gacha Live Essas coisas Mas no Gacha Club Eu vi que tem Muita coisa legal Muita coisa nova E eu achei Bastante interessante Então eu propus Estar trazendo Um outro tipo De série Que é Criando História Dos inscritos Com o C do inscrito Que vocês mandam Na história E vamos ver Que bagunça Que vai dar isso Então provavelmente No próximo episódio Eu já trago algo Referente a isso Então corre agora Lá no discord Pra você mandar O seu personagem Mandar uma ideia De história E eu vou Tentar baralhar lá Fazer alguma coisa Muito louca lá E ver o que sai Beleza? Não manda coisa Muito difícil não Porque eu não tenho Experiência nisso ainda Tá? Pelo amor de Deus Me ajuda Enfim Muito obrigado Se você até aqui Deixa um comentário Muito da hora Que você tá achando Disso tudo E a gente se vê No próximo vídeo E agora eu quero Que você me responda Todo mundo me repensa Comigo Quem que corta O cabelo Do cabeleireiro Muito obrigado mesmo Vou nessa Falou e fui